Salve, salve rapaziada, sou eu Leandro Pinheiro novamente na área e hoje a gente vai ver como instalar o Windows 2022 Server. Seguinte, a gente vai instalar ele no VMware Workstation Player, aqui no meu desktop. O intuito desse vídeo é que você saiba instalar e baixar o Windows 2022, para que se a gente for utilizar ele em algum lab e algum vídeo futuro aqui do canal, eu vou fazer referência para esse vídeo e aí a gente vai ter o procedimento para orientar vocês a concluir o lab, para a gente não ficar repetindo a mesma coisa em todo vídeo, tornando os vídeos muito grandes. Então, tem alguns vídeos aí que eu vou estar refazendo anualmente e esses de instalação é um deles, porque a galera às vezes vê o vídeo do 2019, 2018 e acha que o procedimento mudou, mas basicamente é a mesma coisa. Mas sabe como é que são as pessoas? Se não for recente, ela acha que está desatualizado, então vamos atualizar o vídeo. Mas a gente vai atualizar e... na verdade a gente vai atualizar não, a gente vai ensinar você a instalar o Windows Server 2022 depois da vinheta. Pronto pessoal, estamos aqui no desktop, eu vou procurar aqui o Windows... Caramba, cadê o N? Ixi, meu N está falhando. Windows Server Evaluation. Windows Server Evaluation Center. Aí a gente vai procurar aqui, o Windows Server 2022, tem outras versões aqui que você pode baixar. Aí ele pede para ver como é que você vai fazer a experiência, né? Você vai usar o Windows Server no Azure para criar uma máquina virtual no Azure. Você vai já fazer a criação automática por aqui da máquina virtual e já com ele instalado. Você vai fazer o download do ISO para instalar em outro hypervisor ou numa máquina física. Você vai baixar um VHD para usar no Hyperview ou para fazer a instalação em máquina física, que também vou dizer que tem como e tal. Então eu vou baixar a ISO, que é o mais comum. Aí pessoal, é só preencher os nossos dados aqui, não é? Aí bota o Continuar. Opa, sempre esqueça de selecionar isso aqui. Continuar. Aí a gente vem aqui e coloca Selecionar o idioma, sempre em inglês, que é a convenção aí para a mente de ter e instalar o software em inglês. Aí você pode baixar, escolhe a pasta aqui, coloca Salvar. Ele baixa com um nome meio maluco aqui, que dificulta depois você saber que versão do Windows é. Eu, no meu caso aqui, eu coloquei aqui entre parênteses o INSERV 2022, só para ficar mais fácil, né? Aí eu vou botar para fazer o download aqui. Enquanto ele faz o download, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que faz a criação da máquina virtual, rapidão aqui, sem muito detalhe, porque o objetivo desse vídeo não é ensinar a criar a máquina virtual, para a gente poder fazer a instalação aqui nesse computador. Então eu vou dar um Create. Vou colocar Instalar o sistema mais tarde. Vou selecionar aqui o Windows. Vocês podem ver que ele não tem, tá? O Windows Server 2022, então eu vou instalar aqui o 2019 mesmo, selecionar aqui, na verdade. Vou mudar aqui o nome para 2022. Vou colocar aqui vídeo, só para saber que essa máquina eu criei para fazer esse vídeo. Você pode escolher o local aqui da máquina, tá? Vou deixar esse no C mesmo, que é o meu disco mais rápido. Ele sugere aqui 60 GB, tá ok? Sugere quebrar os arquivos em múltiplos arquivos para melhorar a performance, ok? Vou deixar esse também, padrão. Eu poderia dar o Finish aqui, pessoal, mas eu vou clicar em Customize e Hardware. Vou colocar aqui 4 GB de memória e vou deixar dois processadores. Se eu quiser, por exemplo, depois habilitar o Hyper-V para fazer algum teste nesse cara aqui, eu vou deixar habilitada, então, a para-virtualização. O CD-ROM aqui eu não vou mexer agora, tá? Mas eu já poderia mapear a ISO aqui. Vou mudar o adaptador de NAT para Bridge, porque eu quero pegar o IP aqui da minha própria rede, mas você poderia trabalhar com NAT também, sem problema nenhum. Você só não poderia acessar esse cara de outro computador, né? Mas aí, dependendo do que você quer fazer, tá ok. USB eu vou deixar assim. Placa de som, não precisa, poderia até remover, mas não vou mexer em mais nada. Vou deixar padrão e vou dar um Close. Vou dar um Finish. Escolhi a máquina aqui. Vou dar um Play nela. Primeiro vou colocar a tela cheia. Vou dar um Play nela. Aí ele está dizendo aqui para mim que não achou o dispositivo de CD-ROM ou DVD para mapear. Eu não tenho realmente nesse computador. Vou dar aqui um Sim. Para iniciar a máquina de qualquer forma. Eu vou vir aqui em cima em Player. Removeable Devices. CD-DVD SATA. Vou dar Settings. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou vir aqui e mudar para ISO. Vou procurar ISO do 2022 e vou colocar Connected aqui em cima e dar um OK. Aí eu volto aqui na barrinha e vou mandar um Control Alt Del. Pronto. Vou apertar uma tecla que ele está pedindo para poder iniciar a instalação do Windows 2022. Aí pessoal, aqui na instalação o que eu vou fazer? O idioma eu vou deixar em inglês e Estados Unidos, nem só tem ele. Mas aqui na Time and Currency, que é hora e moeda. Eu vou procurar aqui, Português do Brasil. E vou mudar aqui o teclado para BNT2, que tem umas diferençazinhas entre a BNT2 e a BNT normal. E os teclados modernos são a BNT2. Vou dar um Next. Vou mandar instalar agora. Aqui pessoal, ele vai dar para a gente aqui quatro opções. Qual a diferença entre elas? Standard e Datacenter. A Standard é para estar lá no servidor normal. O Datacenter, ele tem algumas opções aí de licenciamento, suporte a quantidade de memória, CPU. Algumas features a mais. Só faz sentido aí, se você for usar no servidor bem parrudo, em um Datacenter, onde você queira rodar outras máquinas virtuais dentro. Então, eu escolheria aqui a opção Standard para um Lab, né? Para fazer um AD, para fazer esse tipo de coisa. Eu escolheria a Standard. Mas se você não tem certeza, converse com a sua equipe de TI. Se você é equipe de TI, procura no Google. Se informa antes de tomar a decisão. E essa versão aqui, que tem Desktop Experience de cada uma, ela vai dar o Desktop do Windows. E essas que não tem, ela vai dar no final da instalação, uma janela com prompt de comando e só. Você vai dar alguns comandos ali, via PowerShell, para poder setar o IDCP, adicionar no domínio, adicionar uma conta e tal. Mas você vai ter que gerenciar, via o painel do Snap-in de controle ali, de servidores em outra máquina, tá? Então, eu vou escolher aqui o Standard com Desktop. Vou dar o Next. Aí, eu aceito aqui os termos. Next. Next. Ele pergunta upgrade e custom, né? Se eu der upgrade, pessoal, ele vai reclamar que tem que rodar essa opção de dentro do Windows já instalado. Como a gente está instalando o Windows, então, a gente vai vir aqui em custom. Aí, ele já vai jogar a gente direto para escolher o disco onde vai ser instalado o Windows. Se não aparecer nenhum disco aqui, pessoal, aí, algumas coisas podem estar acontecendo, né? Você não tem... Você não tem nenhum disco conectado na máquina. Se for uma máquina física. Ou, essa máquina física, ela usa uma controladora RAID que não tem o drive durante a instalação aqui do Windows. Você vai ter que instalar o drive. Você vai ter que ir no site do fabricante, do servidor ou da controladora, se você comprou a controladora avulso. Baixar o drive da controladora. Vim aqui em Load Drive, Browse. Aí, você monta a ISO aqui no... Coloca um pendrive na máquina, um CD-ROM. E aí, navega onde vai ter o driver. Geralmente, você vai ter que ir lá, Windows. Aí, Windows 2019 ou 2022. Aí, expande, vai ter X-64. Você escolhe essa pasta, dá OK. Aí, ele vai carregar aqui um driver. Você seleciona uma das opções que vai aparecer aqui. Dá Next. Aí, se tudo der certo, ele volta para essa tela e aparece o driver. Se for, por exemplo, um virtualizador como o QEMU, você deve ter configurado o disco como para-virtualização e aí, ele não aparece aqui no Windows. Aí, você vai ter que entrar lá no site do QEMU, procurar os drives de para-virtualização, baixar uma ISO, montar aqui, carregar como se fosse a controladora do servidor. Aí, ele vai aparecer o disco. Mas, normalmente, numa máquina montada, ligada ali num SATA, num VirtualBox, no VMware, num QEMU que não esteja configurado o disco como para-virtualização, já é para aparecer aqui do nada, né? Sem precisar fazer nada. Basta ter o disco conectado. Então, eu vou selecionar aqui o disco, vou dar Next. Ele vai fazer o particionamento e a instalação para o automático para mim. Pessoal, eu vou adiantar essa parte. Enquanto ele faz aqui a instalação, só lembrar vocês, se vocês quiserem ajudar o canal, tem os links aqui na descrição, das formas de apoio do canal. E também, se você for comprar alguma coisa no AliExpress, tem um link de afiliado aqui embaixo, tem um link de alguns produtos também. Se você entrar por um link de afiliado ou por um link de algum produto e não é o produto que você quer, você pesquisa depois de entrar pelo meu link lá no AliExpress, compra. Não muda nada o preço para você. Eu recebo uma comissão, você ajuda o canal, fica todo mundo feliz. E se você quiser ajudar o canal, mas não está pensando em comprar nada, nem quer ajudar financeiramente, ajuda muito se você der compartilhamento no vídeo, comentar aqui embaixo, comenta uma dúvida, qualquer coisa aqui que você tenha. E também, se você deixar o like e assistir o vídeo todo, que isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é legal e ele indica o vídeo para mais pessoas. Beleza, pessoal, depois que ele terminou aqui de instalar, ele pede para a gente configurar a senha do admin. Eu gosto de usar aqui para efeito de lab, password, com uma exclamação no final, escrito assim. Não usa essa senha de produção, né? Importante também você não perder essa senha aqui, que ela dá para recuperar, mas dá um trabalhinho, dependendo se você acabou de instalar o servidor e não lembra a senha, é melhor apagar e reinstalar do que tentar recuperar, que é mais rápido. Pronto, eu vou dar um Ctrl Alt Del aqui, ó. E aí, pessoal, o passo final é instalar os drives, né, aqui no sistema operacional. Então, se você montou o computador, vai no site da placa-mãe e procura os drives lá, da placa de vídeo, esse tipo de coisa, se você tem um servidor aí, que é um servidor que você já comprou pronto, da Dell, da HP, esses... fabricantes aí de servidores, né, vai lá no site deles, procura o modelo, na parte de suporte, que vai ter todos os drives para baixar lá. Tem também o Service Tag, que geralmente tem no servidor, que você coloca, já cai no modelo certinho. Se você está usando o Hypervisor, né, você tem que instalar os tools do Hypervisor. Então, aqui no VMware, tem o VMware Tools. Lá no... Caramba, esqueci de novo o nome do negócio. Lá no VirtualBox, tem o... 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 eu vou vir aqui na barra, Player, Manage, Install Member Tools. Aí ele vai desmontar o CD-ROM que eu usei para instalar o servidor aqui. E ele vai... é... montar aqui o CD-ROM novo. Só dar uma clica aqui, dar um auto-play. aí aqui, pessoal, é só dar um Next, deixa atípico, é o mesmo Next, e tal. Top. aí uma das coisas que ele vai fazer é atualizar todos os drives referentes ao hardware virtual, inclusive ele deixa agora o Windows, usando a resolução inteira. Então, por exemplo, se eu volto para o modo janelo, e eu redimensiono a janela aqui, caramba, está difícil. Ele aproveita toda a resolução da janela, uma coisa também aqui, pessoal, que eu queria ver, que na verdade, na verdade, o que acontece? Eu nunca instalei esse Windows 2022. Sempre instalo em 2019, até nos clientes. Então, o que eu queria ver aqui, Local Server. Aqui, ó. Operation System, Windows Server 2022. Não vi diferença nenhuma em termos de visual, para o 2019. Provavelmente, com certeza, deve ter aí uma diferença em relação a quantidade, algum recurso, né? Novo. Mas eu não sou grande conhecedor da plataforma Windows, né? Eu sei o básico, instalar, subir um domínio, fazer algumas coisas específicas, mas não sou estudioso da plataforma Windows, tá? Então, o vídeo fica por aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.